Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Renata da área de recursos humanos, eu cuido da parte de LIBEL. Sejam muito bem-vindos. Nós temos algumas pessoas por EBEX também. Nós vamos falar hoje sobre a saúde do homem. Estamos entrando no mês de novembro, novembro azul. Todas as áreas receberam os bigodinhos. Na verdade, nós não encaminhamos um para cada um, mas para tirarem foto, postar no sítio colaborante, como um apoiador dessa campanha tão importante, tão quanto o Outubro Rosa. E hoje nós estamos aqui com o doutor Leonardo Otero. Muito bem-vindo. O doutor é médico sênior, urologista coordenador do Grupo Fleury. Ele atua na área de gestão da saúde, urologista coordenador do CECAP urológico. Então, eu vou passar a palavra para ele. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Renata. Obrigado pelo convite, pela possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Um tema tão atual hoje, que é a saúde do homem. Muito bem. Então, são vocês alguns tópicos aqui que são importantes na faixa etária adulta, masculina. Na faixa etária de venecimento, que é a faixa etária idosa. Que a maior parte das pessoas hoje se interessam por urologia nessas questões. Muito bem. Se eu for pensar o que mudou nos últimos anos em relação à saúde do homem, eu posso falar que mudou muita coisa. Além da evolução natural, antes nós ficávamos sentados, hoje nós ficamos de pé. Antes nós vivemos em cavernas, hoje vivemos em grandes centros. Logo, logo, quem sabe em outro planeta. Muita coisa mudou. Mas, basicamente, o que mudou mais é que o homem passou a viver mais. Além de ter controle sobre a ciência, entender a sua saúde e conseguir transformá-la, o homem começou a viver mais. E as doenças que ele tinha no começo do desenvolvimento dele, mudaram e foram acreditadas por novas doenças. Doenças hoje, que não existiam antes, que tiveram a ser estudadas e trabalhadas. Com profundamente para a ciência, algumas coisas mudaram na vida masculina. Quais foram elas? Primeiro, nasceu-se mais. Antigamente, as pessoas tinham uma alta taxa de mortalidade infantil. Nem todo mundo que nascia, sobrevivia. Hoje, a maior parte das pessoas em países desenvolvidos, sobrevivem no primeiro ano e vivem normalmente. Com isso, mais adultos chegaram na fase adulta. E essas doenças começaram a ser cada vez mais evidentes e estudadas. E, com a doença estudada, chegaram na fase idosa em maior número. Novas doenças tiveram que ser estudadas. Então, se você ver que nesses milhares de anos, muita coisa mudou na saúde do homem. Nós tínhamos que estudar novamente quais eram esses problemas que afetavam os homens que tinham que ser tratados. Assim que a expectativa de vida aumenta-se cada vez mais, maior, mais números de quadros clínicos e doenças vão se desenvolvendo. A gente tem que estudar isso melhor. O médico atual hoje não é mais aquele profissional que senta num balcão, senta numa mesa, dá uma receita médica, fala assim, tomar isso, tomar aquilo. Claro que não. Os seus pacientes também mudaram. Hoje eles têm essa sua informação. E eles não querem só tomar um remédio e simplesmente lidar em uma doença. Eles querem dizer melhor. Então, hoje, a gente não fala... O médico hoje não é simplesmente um profissional que dá remédio, mas ele se preocupa com o homem como um todo, com o paciente como um todo. O paciente hoje quer viver melhor, ele quer ter melhor autoestima, ele quer se cuidar melhor, ele quer ter a sensação de bem-estar, ele quer só viver. Ele quer viver bem, ele quer ter satisfação na vida dele, ele quer ser feliz. E um dos itens, além desses, é a saúde. Está tudo entrelaçado. E o que a gente chama de qualidade de vida. Então, hoje, o médico, ele é um gestor de qualidade de vida, não só um gestor de saúde. Então, são vocês aqui, quatro tópicos mais importantes que estão na moda em relação à saúde do homem. As doenças da próstata, que se fala muito, né? Quando a gente lembra do novembro azul, em tema do quê? Em tema de próstata. Mas novembro azul, na verdade, é uma ótima oportunidade do médico, do paciente neurologista, para checar, além da próstata, outros problemas que podem acometer a sua saúde. A gente vai falar um pouquinho de disfunção erétil, autosflexual, ejaculação precoce, e um termo que está muito na moda, que é a famosa andropausa masculina. Será que o homem tem andropausa? Ou será que isso foi criado e isso é confundido com outros critérios? Então, a gente vai conversar um pouquinho de cada um desses. Muito bem. O que é a próstata? A próstata, estou marcando aqui na tela, o vermelho, é uma glândula que fica abaixo da bexiga. Ela tem mais ou menos o tamanho e uma forma de uma noce. Ela pesa 15 a 20 gramas. O meu canal de xixi e a uretra passam pelo meio da noce. E a função dela é produzir boa parte do esperma e também tem função de contenção de urina. Muito bem. Quais são as patologias, as doenças que acometem a próstata? Então, no mesmo órgão, a gente tem basicamente três comutimentos. O tumor benigno é o crescimento prostático. Você vai lembrar que nós, homens, todos nós, a nossa próstata vai crescer um pouquinho a partir dos 40 anos de idade. Isso não quer dizer que vai ter problemas, mas que a próstata vai crescer em uns mais, em outros menos. Isso é verdade. Você pode ter infecção na próstata. Isso depende de uma série de outros fatores que a gente vai abordar nessa apresentação. E nós temos o tumor maligno, o famoso câncer de próstata. O câncer de próstata é uma doença hoje na moda. Uma doença que foi muito estudada nos últimos 40 anos e que promoveu uma reviravolta no cuidado do homem. O homem, muitas vezes, vai checar a sua próstata no médico e descobre um problema no coração, descobre que está diabético, descobre que tem um problema vascular. Hoje, a próstata, na verdade, ela é um guia sobre a saúde masculina. E por isso, os ganchos atuais da mídia sobre a próstata. Costumo falar, a próstata é uma ótima oportunidade para você fazer um bom check-up. Ele é um órgão do tamanho de uma nossa. Muito bem. O que é o crescimento prostático? A próstata, crescendo um pouquinho todos os anos, ela pode não causar sintoma nenhum no homem, mas pode começar a obstruir o canal do xixi. E isso acontece em torno de 20% a 30% dos homens na fase de envelhecimento. É aquela famosa frase, ah, eu não urino como eu urino antigamente. Isso pode ser relacionado ao crescimento prostático. A próstata é uma glândula, ela cresce e frangula o canal do xixi e a uretra. E nenhuma parte dos pacientes precisa de tratamento médico, um remédio e algumas vezes cirurgia. É diferente do tumor do câncer de próstata. O câncer de próstata é uma doença que não depurna o crescimento da próstata, pode acometer próstatas pequenininhas e próstatas enormes, por isso que o tamanho da próstata não é importante para isso. E, geralmente, acontece na periferia da próstata, no canto dela. Ele não tem a ver, no começo da doença, com estrangulamento no canal do xixi. Então, o câncer de próstata, a maior parte das vezes, não causa dificuldade de fazer xixi. uma doença silenciosa que só se descobre em prevenção. Ou, quando ela está muito grave, muito adiantada, causando outros sintomas onde a cura já não é possível. Então, câncer de próstata não tem nada a ver com o crescimento da próstata. Eles acometem o mesmo órgão, em locais diferentes, com sintomatologia totalmente diferente. Quais são os sintomas prostáticos? Quando você vai no médico, ele vai lá e pergunta como é que você está urinando? O que a gente está preocupado? O que a gente quer saber? A gente sabe que o jato do xixi do homem nunca vai ser igual quando ele tinha 20 anos. Ele vai mudando, ele vai se transformando. Às vezes, não quer dizer que isso gera algum problema. Mas, o que a gente está preocupado com o homem quando a gente pergunta isso? Ele faz força para urinar. Fazer xixi tem que ser um ato voluntário de fazer xixi, mas, em voluntário, em fazê-lo. O jato da urina tem que ser um jato razoável. Um jato que deixa satisfação, que esvazia bem a bexiga. Esvazia totalmente. Você sai satisfeito do banheiro. Nossa, foi ótimo. Esvaziei bem a bexiga. Excelente. E um jato contínuo. E você tem que ter capacidade de poder fazer xixi agora e, depois de algumas horas, fazer xixi de novo. Não sair no banheiro todas as vezes. Poder deitar ao dormir à noite e ficar na cama. Não levantar duas, três vezes para urinar com seu sono intermitente. E você tem que ter capacidade de falar, olha, estou com vontade de fazer xixi, mas agora não é um bom momento. Ok. Vou esperar e vou no banheiro daqui a pouco. Isso é um aparelho urinário baixo funcionando corretamente. E o que a gente quer saber quando a gente pergunta isso para o homem é como você urina? Você faz força para urinar? Os jatos são mais finos? Você não esvazia corretamente a bexiga? O jato, ele sai cortado, pontilhado, ele não sai inteiro? Você urina várias vezes na noite? Acorda para urinar? Na noite é um inferno. Acorda cansado de manhã porque acordou duas, três vezes? Às vezes tem que sair correndo de reuniões, trabalho, problemas. Tem que sair correndo para ir no banheiro? É isso que a gente quer saber. Esses são os sintomas prostáticos que os homens, e são todos os homens em depósito da Cresce, mas que tem que ter intervenção médica para melhorar o padrão medicional. O homem, ele é um paciente que tem capacidade de, vou abrir aspas aqui, empurrar as coisas com a barriga. Ele tem uma calorina mal e vai achando que o problema é o que ele comeu ontem, é que ele tomou um remédio, é que ele bebeu demais, é isso e aquilo. E muitas vezes ele é incapaz de entender que alguma coisa mudou e mudou para pior. Então, é muito importante a gente criar esse alarme dizendo, olha, você tem que urinar bem e envelhecer, não quer dizer que você vai urinar mal. Se você está urinando mal, você pode ter um problema, procura ajuda. Tá legal? Muito bem, vamos falar do tema mais famoso que é o câncer de próstata. Por que o câncer de próstata comete os homens? O que acontece com essa doença que hoje é tão incidente, ou seja, tem novos casos e tão prevalente? Existem muitos casos. Ela é uma doença ainda não totalmente conhecida. A gente sabe que ela tem origem genética e ao longo de muitos anos a gente foi estudando a próstata e percebeu que não eram só alguns genes que produziam isso. Outros genes, também na próstata, podem produzir câncer de próstata de forma diferente. Tá legal? Tá também com a idade, dificilmente se tem um paciente com 30 anos câncer de próstata. Se tiver 60 anos, a incidência é muito maior. Adentou-se uma época que estava relacionada à testosterona, ao hormônio sexual masculino e hoje isso caiu por terra. Tem a ver um fator familiar importante. Então, se você tem um pai, um irmão, ou pai e irmão com câncer de próstata, a chance de ter câncer de próstata é muito maior. Descobriu-se que na raça negra a porcentagem de câncer de próstata era ainda maior. Como toda alimentação gordurosa e o câncer de próstata é um câncer como o outro qualquer, a alimentação gordurosa leva a câncer. Então, se você se alimenta mal, além de que você tenha a chance de ter outros cânceres e não os cânceres urinários, você também pode ter câncer de próstata. Relacionado ao sedentarismo e ao tabaco. Mas esses últimos três itens há todos os tipos de câncer. Muito bem. O que a gente já sabe, mais ou menos? A gente sabe que com o passar dos anos, o homem vai envelhecendo, a chance de ter câncer de próstata vai aumentando. Então, quando ele tem 60 anos, a chance dessa década é em torno de 15%. Aumenta até 30% na sétima, 40% na oitava e na nona em torno de 50% dos homens tem algum câncer de próstata. Não quer dizer que o câncer de próstata é necessariamente um problema. Muitos cânceres de próstata não são um problema. Ele é um achado. Ele não dá sintomas, ele não vai matar o paciente, ele não vai causar problemas nenhum. Ele é simplesmente encontrado. Acidentalmente. Então, a gente tem que sempre abrir atas aí e falar, olha, existem cânceres e cânceres de próstata. Nem todo câncer de próstata é grave. A história familiar é muito importante. Então, se eu pari de primeiro grau que eu vou dar para vocês, a chance é muito maior de ter câncer. Tem que ter um cuidado maior. Na raça negra, a incidência é maior. E a migração faz com que o paciente que saiu de um país onde a incidência era X migre para outro, outro país e vive naquele país, a incidência é Y, ele passa a corroborar com a incidência é Y. O que mostra que é uma doença genética, mas é uma doença que também tem um fator ambiental importante, que tem a ver com a vida daquele paciente. E, claro, todo paciente acima do peso, como ainda está rico em gordura, tem maior chance de ter câncer de próstata como outro câncer qualquer. A estimativa anual no Brasil, em torno do nosso país, é em torno de 400 mil novos casos em pacientes a 45 anos de idade. Isso não quer dizer que esses são todos os casos. Tem muitos casos que não são notificados do paciente e não sabe que tem câncer de próstata ou não procuram ajuda. São de 46 mil novos casos por ano. Mas esse número ainda é subsadiado no Brasil. 8 mil pacientes morrem de câncer de próstata por ano no Brasil. Ou seja, morrem das complicações do câncer de próstata. Mais ou menos um óbito a cada uma hora e seis minutos. Se a gente olhar hoje os gráficos de câncer, o câncer de próstata é o primeiro câncer não-pele que acomete os homens. Você tira o câncer de pele, o câncer de próstata é o primeiro. Já foi o pulmão. Hoje as pessoas fumaram menos, fumaram em consciência em relação ao tabaco. Muitas exposições ocupacionais que provocavam câncer de pulmão deixaram de acontecer. Então o número de câncer de pulmão diminuiu e o câncer de próstata aumentou. Mas não é porque aumentou porque mudou. As pessoas mudaram, não é isso? Porque também o rastreamento, a incidência, a tentativa de procurar esse câncer aumentou. E com isso os novos casos aumentaram. 90% dos câncer de próstata quando diagnosticados precocemente podem ser curados. Eu costumo falar que o câncer de próstata ele pode ser doenças diferentes no mesmo órgão. Uma coisa é um nódulo que você descobriu no consultório localizado na próstata com uma repercussão baixa, silencioso e que você vai tratar e vai curar. Vai tirar a próstata ou fazer tratamento que eu vou explicar e vai curar. É diferente do câncer metastático onde esse nódulo cresceu e mandou células para outros locais. Que não está metástase e acometimento do câncer que veio de um órgão em outro órgão. Que pode ser próximo ou à distância. É outra doença. Então, o câncer de próstata hoje tem uma gama de questões de forma de acometer tratamento que pode ser doenças brandas localizadas à próstata e pode ser uma doença muito grave incriminada pelo corpo. Há uma parte das vezes uma doença branda localizada à próstata. Muito bem. Eu não vou entrar em questão de tratamento, mas basicamente é. Se você tem um tumor na próstata e está localizado, você tem duas formas de tratar. Uma é você tira a próstata, isso é feito por cirurgia e para cirurgias hoje, inclusive a cirurgia robótica, que é uma realidade em nosso país. Nos Estados Unidos hoje, praticamente cada 10 cirurgias de próstata nós pesquisamos por robô, e essa próstata resolve o problema. Tem que ser seguido esse paciente. E você pode usar radioterapia para tratar e queimar com a adição energizante o tumor da próstata e a próstata em si continuando com a próstata. Então, certamente tem suas vantagens e desvantagens. Mas qual que é a vantagem global de tudo? Se você descobriu um paciente com câncer de próstata localizado a fecha de curar é muito grande. E para você descobrir que a cabeça é silenciosa você tem que prevenir. Tem que ir atrás da prevenção. Como é a prevenção? Então, vamos lá. O exame da próstata é basicamente feito de duas formas. Uma é o exame digital da próstata, que é o toque da próstata, que os homens adoram ir, adoram fazer, né? Eles adoram o urologista. E o exame laboratorial. Por que o exame do toque é importante? Por que eu falo sempre de pacientes? Olha, se alguém não quer fazer o exame de próstata em você, a sua avaliação não está correta. Porque existem tumores de próstata que são tocáveis, você toca e sente uma diferença, e o PSA dele ainda não demonstrou um alarme em relação a isso. Então, como é que a gente faz a avaliação da próstata? Não é simplesmente a gente ir lá no médico uma vez, está tudo bem, espero mais cinco anos, vou de novo, quando lembrar, vou de novo. Não adianta. Você tem que ter o seu médico que conhece a sua próstata, sabe como é que é o seu toque e vai ao longo dos anos te acompanhar e ver se alguma coisa mudou. Então, o toque da próstata é fundamental. Tem que fazer. Eu vejo isso muito na parte da clínica, pacientes falam, eu sigo minha próstata pelo PSA, que eu vou falar isso daqui a pouquinho. Não adianta. Uma parte pequena dos tumores de próstata tem esse exame de sangue normal. Você pode ter um tumor de próstata com o exame de sangue normal. Então, é fundamental ir no neurologista. Então, isso aqui é uma descrição do exame de próstata. Demora alguns segundos. Não dói. Claro, existe um desconforto do exame, não tem menor dúvida, mas não dói. É um exame fácil de ser feito, rápido, pode ser feito em qualquer consultório médico. Tá legal? E somado a isso, nós solicitamos uma glicoproteína que a próstata libera no chimpado PSA. O PSA, que é um exame que se faz em todos os homens acima de 45 anos de idade no grupo Fleury, mas a saúde brasileira de urologia preconiza 50 anos de idade e isso, é um exame de sangue que pode alterar em uma série de situações, inclusive no câncer de próstata. Por isso, que ele também é um componente de auxílio no diagnóstico. Um só não adianta. São os dois combinados e feitos de forma dinâmica todos os anos. Para os pacientes, escolhe um mês do seu ano e esse é o seu mês da próstata. Naquele mês, você faz o seu exame de próstata. Você faz o seu exame digital da próstata, que é o fóssil retal, e vai fazer o PSA. Muito bem. Vamos mudar um pouquinho de assunto aí. Um dos fantasmas que assombram os homens atualmente é a disfunção erétil. Por definição, o que é a disfunção erétil? É a incapacidade persistente de atingir ou manter uma ereção suficiente em uma cidade sexual habitual e satisfatória. Tá legal? Disfunção erétil não é um quadro isolado. O que é isso? Não quer dizer que você falhou uma vez se você tem uma disfunção erétil se você é um paciente com problema de ereção. Não é bem assim. Ter uma boa ereção depende de uma série de coisas. A gente está cansado, trabalhou muito, estressado, com problema, e você vai lá e o pênis não funciona. Quer dizer que você tem disfunção erétil? De jeito nenhum. muitas vezes, uma segunda tentativa vai no bolo normal. Então, a disfunção erétil é um quadro que vai se cronificando. Tentou uma vez, não foi tão legal. Tentou a segunda, não foi tão legal. Tentou a terceira, não foi tão legal. Então, aí, estamos falando de um problema de ereção. E esse problema tem algumas raízes. Quais são as raízes deles? Orgânica. O que é isso? Eu tenho um problema de saúde que faz que a disfunção erétil que o pênis não fique duro e não fique legal. Eu tenho a questão psicogênica. Nos pacientes jovens, a maior taxa de disfunção erétil é psicogênica. A pessoa tem um problema psicológico e, com isso, ele não segue a ereção. E podem ser as duas coisas associadas. Dependem. Se você analisar os dados locais, depende do ambiente, depende de questões genéticas e, quanto mais tempo você vai vivendo, maior a chance de você ser cometido com uma disfunção erétil. Mas entenda. Disfunção erétil é um quadro crânico. Não é uma vez ou outra que algo apenas não funcionou. Isso acontece com todos os homens. Tá legal? Muito bem. Quais são os fatores difíceis para ter disfunção erétil? Então, vamos lá. Quando você olha esse cidadão aqui que tomou com uma caixa de cerveja aqui, acima do peso, o que a gente pensa? O pênis, ele é um órgão vascularizado. E a boa vascularização orgânica, ou seja, você ter vasos competentes que levam oxigênio, que levam sangue corretamente, também intercute no pênis. Então, quanto mais sedentário você for, mais hábitos alimentares inadequados, dieta rica em gordura, álcool em excesso, cigarro, isso vai levar você a ficar diabético, muitas vezes, hipertenso, a depressão relacionada a esse quadro são fatores de risco independentes para disfunção erétil. Então, eles podem provocar disfunção erétil. Qual é o mais grave? O diabetes. Se você for se quantificar, o diabético é o inimigo número um da disfunção erétil. Não é muito importante ter cuidado do seu açúcar no sangue, porque se você ficar diabético, a chance de você ficar com disfunção erétil é ainda maior. Por que é importante a função erétil? Por que se fala tanto disso? Parece uma coisa bem masculina, nossa, função erétil, ereção, na verdade não é. Isso tem a ver com o relacionamento entre os casais. Pesquisas recentes, e essa é uma autora que publica muito, ela é brasileira, mas publica muito em relação à sexualidade dos casais, refere que 96% dos casais consideram muito importante a atividade sexual na qualidade de vida. Então, a maior parte dos casais acham ter uma relação sexual saudável é muito importante, mas na verdade dos homens tem bastante medo de não ter uma relação sexual saudável, bem feita, sem problemas. E a maior parte dos homens e também das mulheres acham que dificuldades sexuais alteram sua autoestima, podem prejudicar sua performance profissional, podem prejudicar o seu relacionamento como um todo e até com seus amigos. Muito bem. A disfunção erétil, ela não é um quadro único, simplesmente, o pênis não funciona, não é isso. O pênis pode não funcionar em uma série de fatores. Ele pode não funcionar levemente, e que é isso. A ereção, ela até começa normal, mas depois vai perdendo a rigidez ao longo da relação sexual. Ela pode ser moderada, onde, após a penetração, o homem já nota que a rigidez peniana já diminuiu, isso é rapidamente progressivo, e a terceira, onde ele não consegue nenhum tipo de rendecimento. Existem grupos, principalmente nos Estados Unidos, que estudam muito a qualidade de vida do homem. E sabe-se hoje que a coisa mais importante em relação à ereção do homem não é ter uma ereção, mas sim a rigidez da ereção. O homem avalia a saúde peniana, a rigidez do pênis, o corpo mais rígido e a consciência mais saudável. Muito bem. Um grupo nos Estados Unidos, em Massachusetts, publicou em 94 num jornal urológico muito importante, que é o Jornal Urológico americano, uma epidemiologia sobre aqueles pacientes entre 40 e 70 anos de idade que tinham disfunção erétil, algum grau de disfunção, e eram metade dos pacientes. Metade dos homens entre 40 e 70 anos tinham alguma queixa de disfunção erétil. E, na maior parte das vezes, ela era moderada. Ou seja, esse paciente já passou pela fase do leve e estava moderado. Isso não é de uma hora para a outra, isso demora um bom tempo para acontecer. Então, se você olhar que metade dos homens, no número grande de homens, tinham problemas de ereção, é muito grave. Então, a gente tem que ser tratado como política de saúde pública. É diferente falar em disfunção erétil e em suas expectativas do nosso envelhecimento. Não achem que nós, homens, vamos ter a libido, a libido desejo sexual, o índice sexual, com 50 anos, enquanto a gente tinha 20 anos. As prioridades mudaram, as suas preocupações mudaram, as suas aspirações sexuais mudaram, o casal mudou, existem outras prioridades. Então, é natural que existam algumas mudanças que não significam a disfunção erétil. Então, o homem, assim como a mulher, existe uma menor lubrificação vaginal, ela pode precisar de maior número de preliminares, maior estímulo sexual, o homem também é assim. Aquele conceito que existe, antigo, que o homem é programado para isso, não é verdade. O homem também precisa de maior estimulação tátil, o homem também tem menor número de ereções espontâneas, as ereções podem durar menos tempo, ele pode não ejacular sempre, pode ter orgasmo sem ejacular. Isso não é disfunção sexual. As coisas podem acontecer eventualmente, isso tem a ver com o envelhecimento masculino e ponto final. Então, o homem com 50, 60 anos não tem as mesmas expectativas sexuais do rapaz de 20 anos. quando a gente aceita isso, a gente consegue entender que essa mudança não quer dizer pior de performance, quer dizer, uma performance diferente. Muito bem, e aí? Eu tenho disfunção erétil. Fui lá, realmente não funciona, fui no médico, estou com disfunção. O que eu faço? Rezo? Rezo não, não vai adiantar muito. Ajuda, não vai adiantar muito. Muito bem, a disfunção erétil, ela é um quadro que tem que ser tratado com o casal, como um todo. Então, tem que ser procurado ajuda médica, tem que ser conversado, avaliado as questões do casal, e olha, uma vez que realmente eu tenho disfunção erétil, eu tenho que procurar ajuda. E a ajuda existe. Infelizmente, hoje, sem querer, porque as medicações para eles foram descobertas sem querer, porque tem medicações e tratamentos que melhoram a disfunção erétil em 80% dos casos, mesmo nos diabéticos, mesmo nos hipertensos, mesmo nos obesos, sedentários. Então, a primeira coisa é procurar ajuda. E quem é essa pessoa que ajuda? É o urologista. O urologista não vai só olhar a sua próstata e vai lá e vai avaliar essa disfunção erétil como um todo. E vou explicar por quê. Muito bem, a primeira coisa que vai avaliar é o seguinte, tem disfunção erétil, qual é o problema? O problema é psicológico? Olha, puxa, eu mudei de emprego, estou com problema de emprego, problema financeiro, minha família, aquilo. Poxa, tem muita carga em cima. Muito provavelmente que o problema seja psicológico. Então, se você falar para os pacientes, uma coisa é, estou tendo disfunção erétil, estou estressado, estou no meio do trabalho, no turbilhão, estou com problema. Outra coisa é, estou no Nordeste, estou com a caipirinha, comendo mandioca frita, estou com disfunção erétil. Concordam comigo? Isso muda. Isso tem que ser bem avaliado. O que está acontecendo comigo? O que mudou? Fez que eu não funcionasse tão bem. Bem, o início da medicação. A medicação não vicia, não causa dependência, ela age sob demanda. Tomou, agiu. Passou aquelas horas, acabou a medicação. Não vai ficar no sangue, não vai deixar secola nenhuma. Pelo contrário, é a medicação que ajuda a ter ereção, ajuda inclusive em fatores psicológicos, porque o homem fica muito inseguro quando ele tem uma disfunção erétil. Ele vai para a segunda relação já pensando na disfunção erétil anterior e aí não funciona. Então, o remédio dá uma segurança maior e ele trata o problema naquele momento. E aí o médico vai atrás do problema de base. Enquanto isso, ele pode tomar remédio para ter uma ereção satisfatória e não esperar tudo isso acontecer. Tá legal? Então, hoje a gente tem no mercado uma série de medicações que podem ser utilizadas com alguns detalhes técnicos, mas podem ser utilizadas sem nenhum problema. O que que torna esse slide aqui é uma questão simples. Muitas vezes, o remédio para disfunção erétil é usado de forma recreativa. São umas umas certinhas. Elas vão lá, aquela coisa toda, o cara tem 25 anos sem problema de ereção nenhum para o remédio para a ereção. Isso acontece. Hoje, talvez, os remédios para a ereção são os remédios mais vendidos no mundo. se você passar uma aspirina. Por quê? Porque você pode usar aquele paciente que precisa tomar e você pode usar de forma recreativa. Eu quero tomar por simplesmente o que eu quero tomar. Tudo bem. Os remédios são feitos, mas eu gosto de relembrar isso para quem tem disfunção erétil. Não é colocando gasolina premium em um carro que você vai ter que ligar o carro. Você tem que ligar o carro. Então, não faz grande diferença você usar uma medicação quando você não tem disfunção erétil. Então, é muito importante esclarecer isso para as pessoas. O remédio é feito para quem tem problemas. O maior ganho de qualidade de vida é quem tem problema. Quem não tem vai sentir pouca diferença. E como toda medicação tem que ser usada sob supervisão e tem problemas de efeitos adversos. O remédio de pressão causam dores de cabeça, causam dores no estômago, causam congestão nasal, robô facial, dores musculares. Isso acontece se vocês olharem aqui em todas as medicações. Nos líderes de mercado, nas medicações similares, nos genéricos, não importam. Todas as medicações têm efeitos adversos. E tem uma classe de pacientes que usam vasodilatadores ou vasodilatadores ou vasodilatadores. São remédios antigos e que, se você toma esse remédio, você não pode usar remédio para a eleição. E toda droga tem a sua diferença. Umas agem durante algumas horas, outras durante dias. Tem remédios que agem até 36 horas na sua corrente sanguínea. Então, se você tem que tomar o remédio, tem que ter o inter som médico. Porque tem efeitos diferentes na média, ele tem efeitos adversos diferentes, mas muito semelhantes em um grupo. Um dá mais dor de cabeça, outro tem mais dor facial. Mas na média, todos têm. E tem interações medicamentosas. Então, antes de tomar de forma inadvertida, é fundamental a consulta médica. Apesar que isso não acontece no mundo todo. Muito bem. Qual que é o combatente número um da disfunção erétil? É investir em saúde. Não adianta você acabar com a sua saúde o longo da vida inteira e falar, opa, agora vou tomar um remédio e vou resolver. Algumas vezes não resolve. Não adianta. Se você vai ver qual é a sua ereção, fundamentalmente, investir em saúde. É muito difícil falar isso para um executivo. Falar, olha, descansa, dorme bastante, dorme bem, não fuma, não tem estresse. Não é? Ficar de vida regular, vai à academia na hora do almoço, vai ter um trabalho e a vida pessoal. É muito difícil. Mas essa é a melhor prevenção quando a disfunção erétil. Você quer prevenir isso? Leva isso a sério. Tá legal? Por que eu estou falando isso? Por que a disfunção erétil necessariamente é só um quadro sexual, social? Não é. Estou estudando o que esses pacientes que tinham disfunção erétil e tinham déficit de ereção tinham em comum em outras patologias. Muito bem. O que se descobriu? Uma boa parte dos pacientes que chegam no consultório durologista ou de qualquer outro especialista e falam estou com disfunção erétil ou com problema de ereção tem problemas cardiovasculares associados. Então, hoje, assim como a próstata também é uma oportunidade de você investigar melhor o paciente que tem déficit de ereção tem que ser investigado do coração das atérias que vão para o cérebro da circulação cerebral da circulação abdominal porque a disfunção erétil pode ser simplesmente uma manifestação clínica com a disfunção ainda mais grave. Então, é mandatório hoje isso é um consenso cardiológico que todo paciente que tem disfunção erétil tem que ser investigado para outras causas que não são déficit de ereção. É legal, se você tem disfunção erétil toma um remedinho não existe mais tem que investigar melhor. Então, vamos lá. Quando eu tenho um paciente acima de 40, 50 anos que começa a ter disfunção erétil uma parte deles já tem sinais precoces doença arterial na coronária. Se eu pegar um paciente de 50 anos que está com uma disfunção erétil de origem orgânica não tem nada psicogênico psicológico quando é acontecendo eu comparo com um paciente que não tem disfunção erétil nenhuma esse paciente com disfunção erétil tem maior chance de ter problemas no coração do que eu que não tenho. Isso é provado cientificamente. Isso, inclusive, foi quantificado. O paciente que fala para você estou tendo disfunção erétil e você avalia se ele vai ter algum problema no coração ou problema vascular no futuro a doença arterial crônica coronária ou seja, placa coronária causando má perfusão no coração acontece já em 2 a 3 anos após o início da disfunção erétil e 3 a 5 anos o paciente pode ter infarto ele pode infartar começou com um alarme ele estava ótimo mas começou com um alarme com disfunção erétil ele não está ficando duro ok até 5 anos ele pode infartar então esse negócio de tomar remédio ponto final e é isso acabou na verdade é um alarme como dor no peito como dor no estômago como o braço dormente é outro alarme que tem que ser validado tem que ser avaliado todos os homens que tem disfunção erétil tem que ser avaliada somética completa tem que dosar a parte hormonal e a parte da gordura no sangue a parte da cristemia de jejum tem que avaliar a pressão arterial e alguns pacientes avaliar a coronária fazer o exemplo para ver se não está com coronária entupida isso é muito importante e esse conceito as pessoas não têm porque elas acham que o pênis é uma entidade independente do corpo na verdade não é o funcionamento dele é uma consequência de uma boa qualidade de perfusão vestidual do coração batendo bem de levando oxigênio bem do colesterol controlado dos índios de glicemia de açúcar no sangue controlados e isso em uma avaliação biomédica uma avaliação estatística é nível 1 de evidências e que é isso os estudos comprovam isso claramente e isso acontece muito bem eu trouxe outro tema que é muito importante e hoje isso é cada vez mais comum em sociedade onde tudo é para ontem as metas são inalcançáveis o país está pior enfim está de desemprego aumentando chamado ejaculação precoce o que é isso? a função precoce caracteriza uma falta de controle ejaculatório na relação sexual a função precoce não é uma doença ela age como tal mas não é uma doença ela é basicamente a manifestação do transtorno de ansiedade na parte sexual se eu chegar em uma sala de espera aqui fora eu vou ter as pessoas em uma revista calma esperando a vez delas e tem pessoas batendo a perna batendo o pé no chão batendo 20 vezes na cadeira isso é uma resposta diferente ao mesmo ambiente e ansiedade é uma resposta exacerbada a estímulos ambientais então o paciente que tem ansiedade tem maior chance de ter ejaculação precoce a causa muitas vezes é emocional é puramente ansiedade estresse isso pode ser pelo desempenho sexual pela pressão por desempenho sexual pode ser problemas de relacionamento afetivo pode ser ansiedade devido a problemas financeiros trabalho metas ou pode simplesmente pelo receio pela dificuldade de domínio da ejaculação precoce eu tenho medo de ejacular precocemente eu já coloco precocemente mas eu gosto de ressaltar que não tem nada grave acontecendo com você nenhum problema orgânico não é nada disso é simplesmente uma manifestação da ansiedade no seu corpo da disfunção sexual mais frequente que tem se você tem ideia homens entre 18 e 15 anos quase 35% deles tem algum grau de ejaculação precoce e mais uma vez a ejaculação precoce não é ejacular rapidamente uma vez de vez em quando sem ejacular precocemente a ponto que isso vira uma questão isso vira um tópico na vida do casal ou na vida sexual daquela pessoa ela comete no Brasil um cada cinco homens mas a gente acha que isso aqui é subnotificado é muito mais em grandes centros é muito mais eu vou mostrar pra vocês ela pode ser primária o homem começou a vida sexual a ejacular precocemente e ela pode ser secundária nunca ejaculou precocemente envelhecendo comecei a ejacular precocemente que é o mais comum e ela não desaparece com o tempo ou ter sexual ah não eu tenho ejaculação precoce com 18 anos e não tiver 40 eu tô mais experiente e não vou ter não é nada disso não tem a ver com experiência isso legal? muito bem existem algumas definições da literatura médica que hoje caíram por terra tem casais que um minuto é suficiente tem casais que uma hora não é suficiente então essa análise é muito subjetiva a gente analisa a qualidade de vida do casal a satisfação sexual do casal as definições que falam a ejaculação precoce é quando o paciente ejacula antes de um minuto não quer dizer que um minuto e meio não é precoce às vezes é precoce aquele casal não é suficiente então essas definições caíram por terra hoje tá legal? muito bem ele basicamente capacidade de retardar a ejaculação na penetração na relação sexual só que tem pacientes que ejaculam antes da penetração tem pacientes que ejaculam antes da relação sexual como um todo então essa definição também não vale e não tem a menor dúvida uma vez que você ejacula precocemente esses problemas vão só aumentando porque o medo de ejacular precocemente vai virar um fantasma numa segunda relação uma terceira relação isso vai prejudicando o paciente dizem grupos que estudaram isso principalmente os psiquiatras que estudaram ansiedade o tempo inteiro e eles avaliaram isso e perceberam que 90% dos pacientes que tem queixa de ejaculação precoce que falam puxa eu realmente ejaculo muito rápido eu tenho que procurar ajuda 90% deles ejaculavam antes de 60 segundos ou seja uma parte dele esmagadora ou seja o maior número dele ejaculavam em menos de 10 segundos o cara ejacula mais rápido e o Sam Bolt chega na linha de chegada o cara é bem rápido e é claro que isso gera um problema não acho que isso gera um problema só para o homem se gera um problema para o parceiro ou parceira isso vira um problema não existe satisfação sexual na verdade isso tem que ser trabalhado então e já aconteceu um precoce hoje é um tópico que tem que ser tratado do casal ele causa separação causa briga causa pensamento sexual pensamento matrimonial é realmente um problema tem que ser tratado e ele é tratável e ele é resolvível alguns estudos tentaram mapear a relação sexual a situação precoce os estudos sexuais no mundo nós na América Latina somos os homens que talvez em porcentagem mais ejaculam precocemente nós perdemos para a Ásia do sul da Ásia e para o oeste da Ásia e estamos juntos aqui nos americanos mas os latinos nós ejaculamos precocemente uma boa quantidade podem estar indo às vezes tá legal e existe aqui um viés que se chama-se Oriente Médio a gente pensa que o Oriente Médio ele é sub-identificado por questões culturais ou menos vai atrás do urologista para saber o que está acontecendo com ele mas você vê o número é bastante grande no mundo inteiro então isso é também um problema de saúde pública isso é muito comum basicamente o que é isso? a ansiedade ou transtorno de ansiedade está relacionado a neurotransmissores cerebrais químicos principalmente a serotonina então pacientes que tem alteração de nível de serotonina tem ansiedade e por ter ansiedade podem ter ejaculação precoce você vê que todo ansioso tem ejaculação precoce mas todo homem que tem ejaculação precoce tem ansiedade isso tem a ver com meus transmissores químicos uma coisa reconheceu o problema eu conheço inúmeros homens e casais tem esse problema há décadas não é anos é décadas a mulher está sexualmente há décadas o paciente tem essa frustração sexual há décadas e sim licenciamento sexual importante há décadas e eles não vão atrás do problema porque primeiro tem que reconhecer a coisa não está legal e tem duas questões associadas a isso primeiro o homem não reconhece segundo a mulher não reclama então se sexualmente não está satisfatório quem ajuda me resolve eu tive pacientes que salvaram o casamento fazendo isso e salva mesmo a gente viu que é muito importante o parque sexual não é só isso claro mas é muito importante e claro buscar a avaliação médica vai ter opinião em todos os lados você vai ao google aqui baixar um monte de coisa vai na farmácia tem um monte de coisa vai ouvir um amigo tem um monte de coisa mas nem tudo pode ser utilizado para aquele paciente a avaliação tem que ser individual e certificada e existem duas formas basicamente para tratar isso uma é psicoterapia e aí não vou abordar a geração precoce como um todo mas hoje eu vou abordar a intenção de ansiedade vou fazer o paciente responder menos ansiosamente ao meio ambiente e fatalmente vai repercutir isso na vida sexual dele mas o resultado é só médio prazo temos pacientes muitas vezes que estão com casamento com problema agora para esperar ele anos ele aprender a ser menos ansioso talvez ele nunca fique menos ansioso então para isso existem os remédios que basicamente são os antidepressivos ansiolíticos que além de cortar a ansiedade muitas vezes com um efeito adverso retardam a ejaculação e com isso conseguem promover um maior controle e pode ser dose dependente tem pacientes que uma dose baixa resolve tem pacientes com dose alta resolve então a terapia é sempre de duas formas psicoterapia é coisa do salário a médio prazo terapias focais no remédio quando está a curto prazo tomou em 20 dias está funcionando tá legal? muito bem fundamentalmente o conceito que eu quero dar pra casa é reclusão precoce tem que tratar a ansiedade tá legal? isso é fundamental muito bem o último tópico de hoje a gente vai falar rapidinho disso é a disfunção androgênica do crescimento masculino ou distúrbio androgênico do crescimento masculino o que é isso? nós não temos andropausa temos andropausa nós também temos problemas diferentemente que nem as mulheres mudamos os hormônios temos interesse sexual muito bem no homem a coisa é um pouco mais complexa e diferente a mulher existe uma pausa na produção dos hormônios quando entra na menopausa existe um decréscimo grande de hormônios no homem não é bem assim no homem a questão ela é progressiva os hormônios masculinos vão diminuindo mas existem outros mil fatores que atrapalham a performance do homem como um todo quando ele vai envelhecendo muito bem o homem vai ter alterações psicológicas e cognitivas mor lábio fica deprimido irritado a capacidade intelectual diminui para o carro o funcionamento não se reparei as duas horas procurando o carro o carro está do lado aperta o botão do alarme não acha o carro aquela coisa toda ele pode ter alterações de sistema cardiovascular então pode ter muitas astérias a trauma piora a circulação nas pernas começa a ganhar peso isso é uma verdade em todos os homens nós envelhecemos nós ganhamos peso essa é a verdade perdemos massa muscular ficamos mais fracos perdemos alguns pelos que nós tínhamos a vida inteira ficamos com massa óssea menor anêmicos isso é verdade para todo mundo? não não é verdade para todo mundo antropausa o distúrbio androgênico e o falecimento masculino é um conceito amplo existem algumas pessoas em menor número que tem realmente distúrbios hormonais que precisam de tratamento médico mas a maior parte dos homens não é esse o problema o problema não tem a ver com a testosterona existe hoje uma pressão comercial por tomar testosterona hoje se você olhar na internet se a testosterona é injetável por boca gel nos Estados Unidos hoje o gel é moda é uma febre mas não é todo homem que precisa disso pelo contrário nosso corpo é muito inteligente quando a testosterona cai os receptores por ela ficam mais espertos então o nível de testosterona muitas vezes não tem a ver com a perda de performance do homem no envelhecimento muito bem a gente sabe dos receptores que a testosterona vai caindo ao longo da vida a gente também sabe que as proteínas que carregam ela vão aumentando então é o seguinte eu produzo menos mas eu transporto melhor o meu receptador lá na frente é mais esperto mais rápido a logística é melhor então existe uma adequação ao nível de testosterona é claro se você dosar testosterona de um cara de 80 anos e de um paciente de 30 anos é diferente mas não quer dizer que o paciente de 80 anos não possa ter um comportamento de saúde semelhante ao paciente de 30 fazer sua atividade na academia ter vida sexual ter bom poder cognitivo massa muscular então não está mudando no conceito é estou envelhecendo eu estou menor mas na verdade não é isso e nisso a indústria surgiu como a salvadora da pátria você vai te dar um remédio e vai te tomar esse remédio custa caro e nem sempre a maior parte das vezes ele não é necessário a gente sabe que se você está com tudo em cima bom peso como direito qualidade física é idoso e os seus níveis de hormônio estão baixos existem evidências você é um paciente que tem um maior risco de ter problemas cardiovasculares e retor a testosterona vai te ajudar a evitar problemas de colesterol problemas de triglicérides diabetes hipertensão arterial aumentar massa muscular melhor a sua saúde não tem a menor dúvida mas a maior parte dos pacientes não é esse o problema quanto mais normal a taxa de testosterona no homem idoso menor a chance de ter problemas de colesterol ou seja é uma questão de saúde não tem a menor dúvida mas não adianta a gente tampar o sol com a peneira as coronárias também tem testosterona esse gráfico aqui mostra quanto mais baixo o nível de testosterona no sangue maior o risco de problemas coronarianos eu estou falando de pacientes que tem nível de testosterona abaixo de normalidade o que se vê muitas vezes é o paciente idoso no consultório que a testosterona está baixa usando o laboratorial ela está normal ela está mais próxima do nível inferior do que o superior mas não quer dizer que ela está baixa e ele age como um paciente de sexo masculino normalmente então a gente está falando em doença a gente está falando em nível de testosterona e vocês vão ler muito isso vocês vão ver muito isso você vai sentir melhor e mostra lá um idoso bonitão forte com a mulher mais nova isso não é verdade isso não é verdade os pacientes que tem indicação vão tomar vão tomar e vão melhorar mas tem muitos pacientes que usam isso como o atalho mais fácil em vez de eu comer melhor em vez de dormir melhor em vez de eu fazer academia em vez de eu perder peso em vez de eu cuidar do casamento eu vou tomar testosterona e vou bypassar tudo isso isso está errado muito bem você acha que ele está errado com esse paciente esse paciente é um adulto próximo da fase idosa você acha que ele tem estudo de o conhecimento masculino androgênico não ele não tem ele não tem nada disso ele é obeso é sedentário ele tem colesterol alto ele tem triglicérides alto ele tem ácido úrico alto ele dorme mal ele acorda 100 vezes da noite ele pode apnear o sono ele faz estado de física está restrito então esse paciente se eu dosar testosterona dele muito provavelmente vai vir embaixo e aí eu repondo testosterona para esse paciente claro que não esse paciente tem que se cuidar antes disso vem fazer ele emagrecer controlar a pressão arterial ele se não tem volume cardiovascular controlar o diabetes dele controlar a parte lipêmica que são o colesterol o triglicérides e melhorar ele como um todo e eu tenho certeza que fazendo isso todas as queixas que ele tem relacionado ao ovelhecimento masculino que é o peso de performance vão acabar e é esse paciente que vai atar de testosterona ele acha que é o que a saída que ele vai emagrecer não é verdade então a gente tem que saber diferenciar o que é o envelhecimento quanto as expectativas do envelhecimento versus o problema problema de saúde que nos faz ter um homem pior e idoso pior é normal quando o homem vai envelhecendo que haja uma monotonia monotonia conjugal que a frequência sexual seja menor existe uma fadiga física e mental há 30 anos atrás 20 anos atrás nós não tínhamos acesso a computador internet smartphone nós ligávamos no telefone saímos do trabalho e acabou ninguém dá na sua casa hoje você está online acessível 24 horas por dia 7 horas por semana o contrato de informação que você tem que lidar hoje é muito maior que há 30 anos atrás é natural que você tenha uma fadiga física e uma fadiga mental o desempenho claro que muda a sua esposa ela não quer que você tenha a mesma fadiga sexual que quando você tinha 30 anos então esse envelhecimento glucosal biológico é natural isso não é problema de envelhecimento tem que cuidar da bebida da alimentação não é porque você está idoso ah não daqui a pouco eu vou morrer então eu vou aproveitar minha vida é o contrário se você se cuidar você vai viver mais tempo e melhor volta ao conceito anterior qualidade de vida claro o idoso hoje está no mercado de trabalho assim como o paciente jovem que está trabalhando tem os problemas do trabalho do dia a dia o idoso também tem então tudo isso tem que levar em consideração antes de se fazer diagnóstico de estudo androgênico do envelhecimento masculino então vamos lá o que eu gosto de mandar comunitar para casa é importante ter qualidade em estilo de vida vocês podem trabalhar muitas vezes trabalham muito fora do horário mas tem que tentar dosar tem que ter atividades de prazer tem que ter uma boa qualidade familiar tem que ter hobbies tem que ter objetivos e sonhos isso tem que acontecer a conta sempre chega não acha que vai passar com a risa na sua vida se acabando e mais a gente vai acordar e falar agora eu vou me cuidar não adianta muita coisa que já está lá você vai ter que saber levar e fazer manutenção do que já existe então tem que cuidar enquanto é jovem e essa é realmente a melhor dica ficar periódico talvez por ano você está de uma manhã no seu dia às vezes duas, três horas vai lá e revisa tudo todo mundo tem esse tempo todo mundo tem em termos de próstata 45 anos até lá não se preocupe muito com isso eu tenho muitos pacientes que vão no consultório ou vão no Fleury já angustiados e ansiosos já em relação a próstata com 35, 38 anos e sim doenças como é que a próstata existem mas o que a gente está pensando é em terça de próstata a gente não precisa se preocupar com isso até 45 anos a partir daí todo ano é um exame como outro qualquer a mulher vai viver em comodita todo ano o que o homem não vai lá fazer um check-up dele e checar está tudo bem rápido, fácil acabou esse problema não resolveu disfunção erétil tem tratamento tratamento não é tomar remédio lá na farmácia tem que investigar primeiro tem que ir lá no médico e checar se está tudo bem como você e a relação precoce e a ansiedade vamos enfocar a relação precoce mas a palavra é ansiedade tratarmos a ansiedade que hoje é endêmica talvez epidêmica na sociedade moderna a sua velhice é o resultado da sua juventude você pode escrever isso quanto mais você se cuidar na juventude melhor que vai ser a sua velhice e você vai viver muitos anos porque hoje a medicina salva o paciente e ele pode viver o final da vida dele bem ativo com a família dele ou pode viver mal e levar os últimos anos da vida dele muito ruim ambos vivos o urologista hoje é um médico do homem é ele que é capaz de estratificar os riscos de avaliar outros aparelhos como digestório como cardiovascular neurológico e encaminhar para os médicos necessários que tem que fazer a avaliação solicitada então hoje o urologista não é simplesmente médico da próstata o urologista é o médico do homem como um todo assim como o ginecologista que tem esse papel na mulher há muitos anos obrigado pela atenção de vocês